Continue à direita e depois pegue a saída à direita. 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 Pegue a saída. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Siga em frente. Vire a direita. 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 Abertura Abertura Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Abertura 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 Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar a direita. Siga em frente. Siga em frente. Virei a esquerda. Prepare-se para virar a esquerda. Vire a esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Virei a esquerda. Virei a esquerda. Virei a esquerda. Virei a esquerda. Amém. Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Pra virar a direita. Vire-a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda.